Para tudo que você estiver fazendo agora, para e presta atenção nesse vídeo porque esse vídeo está sensacional. Está sensacional mesmo, não é brincadeira não. Eu vou dar algumas dicas aqui que você vai incorporar na sua vida e a sua vida vai melhorar pra caramba. Além do que, vou te contar mais para o final do vídeo, vou te contar algo que talvez você não saiba e tenho certeza que você vai achar extremamente interessante, principalmente se você gosta de luta, se você acompanha a luta, tá bom? Bom, a parada é a seguinte, nosso querido Alex Poitam foi nocauteado ontem na luta principal do UFC 287. Infelizmente ele perdeu o cinturão para o Israel Adesanya, ninguém mais aguenta ver Adesanya e Poitam. Pelo amor de Deus, não façam mais uma luta. Dana White, nada de fazer outra luta de Adesanya e Poitam, pelo amor de Deus, a gente não quer mais ver, não aguentamos mais. Nem eles aguentam mais um lutar com o outro. Mas o fato é que o nosso querido Alex Poitam foi nocauteado e apesar de estarmos tristes por ele, a verdade é que eu e meu querido Day Trader estamos felizes, pois estamos milionários. É, quer saber o que uma coisa tem a ver com a outra? Fica ligado que você vai entender tudinho, meu irmão, você vai entender tudinho. Antes eu só quero avisar que enquanto você está assistindo esse vídeo, eu estou utilizando aquela mágica incrível e estou ao vivo lá na Twitch. Eu estou aqui, estou lá, estou lá e estou aqui, estou em todo lugar, você já sabe, estou espalhado. Então a parada é a seguinte, acabando esse vídeo aqui, você vai clicar no link que está no comentário fixado e vai me encontrar lá na Twitch. Ou eu vou estar jogando Warzone ou vou estar jogando GTA V, mas estarei disponível a responder qualquer pergunta que você quiser jogar para mim lá, sobre qualquer assunto, tá bom? Consultoria Casca Grossa gratuita. O link está aqui embaixo, não deixe de me seguir na Twitch e não deixe de me encontrar lá após esse vídeo. Bom, vamos começar a brincadeira mostrando esse canal aqui, que inclusive se tu não está inscrito nesse canal aqui, meu irmão, tu é um vacilão de primeira. Já escondeu o Day Trader ali, fica na... Calma aí, a galera gosta quando eu dou uma disciplinada nele. Fica na moral, rapaz, fica na moral. Sempre que eu dou um tapa no cucurucu dele, sobra o óculos pra mim. Tamo milionário, mas tu não pode vacilar não, porra. Agora sim, a gente fecha ele aqui, ó. Universo Casca Grossa. Esse canal, meu irmão, é incrível. Tu não está inscrito lá por quê, maluco? Eu vou botar o link aqui embaixo também, junto com o link da Twitch. Antes de tu ir pra Twitch, tu clica aqui, se inscreve lá e depois tu vai pra Twitch. Por que que tem que se inscrever? Olha só. Primeiro porque é nesse canal que a gente vai começar a nossa história do vídeo de hoje. Mas olha só o que que tem aqui, ó. Esse vídeo a gente vai ver junto. Foi tudo combinado, ó. Brigadeiro acertou todos os resultados do UFC de novo. O UFC de ontem, a gente vai ver. Eu vi isso. Acertei mesmo, vou tirar isso aqui que eu não vou... Porra, o que que é essa senhora aqui que está falando aqui? Não quero saber também não. É... Aqui, ó. Além de dar as previsões de não sei o que, não sei o que... Por enquanto não tenho o canal de MMA ainda não, mas vai sair. Em breve vai sair. Por enquanto eu jogo aqui as previsões de MMA. Mas, ó. Falo de MMA. Falo do Danilo Gentili. Falo do Nando Moura. Falo da Bia Kicis. Falo do Kim Kataguiri. Falo que eu vou ser preso. Falo do... 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 Do coach de não sei o que. Falo do David Jones. Falo de... Do... Sei lá. Do... Do... Economista Sincero. Falo do Primo Rico. Falo do Bananinha. Tá tudo lá, meu irmão. No Universo Caixa Grossa, são vídeos de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Meu irmão, sensacional. Tu tem que estar inscrito, porra. E, como eu falei, nossa história do vídeo de hoje começa aqui, ó. Nesse vídeo aqui, ó. Cadê? Pá, pá, pá. Não sei o que aqui, ó. Treinador acerta quase todas as suas previsões do UFC. Não sei o que aqui, ó. Do UFC. Do UFC, né? É, deixa eu pular esse vídeo pra deixar no G também, que a gente vai ver esse vídeo também. Esse vídeo foi o seguinte. Vocês lembram que o... Que o John Jones lutou com o Cyril Gane, né? E todo mundo falou... Quer dizer, todo mundo. Uma boa parte tá falando, não. John Jones tá parado há um tempão. John Jones vai... Vai tomar um pau do Cyril Gane. Tá subindo de categoria. Olha o que eu falei. Se liga só. Comecinho do vídeo. Se o John Jones vier decidido a vencer... Deixa eu aumentar essa porra. Tá baixo, volume. Você tem que ouvir bem. Tem que ouvir bem. Se liga. Se o John Jones vier decidido a vencer essa luta da forma mais simples possível, vai ser uma luta fácil. Vai ser uma luta fácil pra ele. Olha o que eu tô falando. John Jones... Se o John Jones vier decidido a vencer a luta, vai ser uma luta fácil. Vai ser um atropelo. Aí ninguém falou... Brincadeiro, tá maluco? Tá doido? O cara vai matar o John Jones? Foi um atropelo. Foi uma luta fácil. Mamãozinho. Mas não foi só isso não, porra. Aqui, ó. Aqui eu abri o card principal. O pitch pro card principal. O card principal tem algumas lutas. Olha lá. E fui falando. Eu falei, eu acho que o Bonico vai atropelar o Jamie Pickett e vai finalizar. Finalizou. Tá duvidando de mim? Vai lá e vê esse vídeo que tá lá no Universo Caxia Grossa e vai ver que eu tô falando a verdade. Bonico, eu acho que vai finalizar. Finalizou. Falei, o Matheus ganhou e o Jalentana vai ser pauleira. Pauleira. Aqui, ó. Quer ver? Olha lá. É conhecido como a tarântula do Jalentana. Por quê? O Matheus é um cara que foi campeão no KSW durante... Só pra entender. Peso leve na categoria... Essa luta é na categoria peso leve. Brabíssimo. Completíssimo. Bateu uns caras muito duros no UFC já. Conseguiu vencer um dos maiores nomes na categoria de lutadores. Maiores nomes não. Não vai ser um dos maiores nomes ainda. Mas um dos lutadores que eu acho mais embaçado da categoria peso leve, que é o Armand Saruquian. E ele controlou o Saruquian. Perdeu recentemente, foi bem no Dariush. Mas é um cara duríssimo. E por que eu acho que é difícil previsar essa luta? Por que o Jalentana tá numa... Ganhou de uns caras... Luta difícil, tá? Bem difícil. Eu vou apostar. Ele tem uma... Uma... Uma envergadura gigante. Esse maluco é... Meu irmão... É por isso que eu aprendi a tarântula. Moleque tem um braço comprido pra porra. É difícil chegar nele. Usa bem a envergadura. Ele fica cutucando, cutucando. Quando tu aproxima ele, ele bota um direto de encontro. Perigoso. Agora, eu vou apostar na experiência do Matheus Ganhou e na versatilidade. Ele é muito completo esse cara. Tem um wrestling muito bom. Eu acredito que ele possa vencer essa luta. E veja essa luta sendo vencida na decisão. Ele dando uma mão ali, pá... Fingindo que quer trocar em pé. Derrubando e controlando, tá? Como é que foi a luta? Exatamente assim. Ele fingiu que ia trocar em pé, mas derrubou e controlou, ganhou na decisão. Eu falei que o Bonico ia finalizar. Bonico finalizou. Falei que ia ser no primeiro round, foi no primeiro round. Falei que o Matheus Ganhou ia dominar o Jalentana. Ia controlar, ia ganhar. Fez isso. Geoff Neal e esse... O Hakamanov aqui, que é uma desgraça. Falei que o Hakamanov ia terminar a luta antes e ia finalizar o... O Geoff Neal. Ele fez isso. A Valentina e a Alexa Graça, eu errei. Eu falei que eu achava que essa luta muito parelha, mas o Kevchenko poderia ganhar. Achava que o Kevchenko ia ganhar. Perdeu. Errei uma. E o John Jones e o Rio Gane. Eu falei que o John Jones ia atropelar o Silvio Gane. Ia ser rápido. E atropelou e foi rápido. Então, de cinco lutas, acertei quatro. Esse vídeo aqui fez a galera ficar maluca. Porra, brigadeiro. Caraca, meu irmão. Porra, tu tem que fazer esse negócio. Porra, tu deve ganhar maior dinheirão com a Porsche. Não sei o que. Tu tem que, porra, fazer vídeo. Então, quando veio essa outra luta com muita expressão, né? Que foi o caso da luta de ontem, do Poitão com a Dezana. Eu tava todo mundo querendo ver. O pessoal foi lá e começou a me pedir lá na Twitch pra eu fazer minhas previsões. Olha o que eu falei. Como é que eu falei que iam ser os resultados da luta de ontem. Presta atenção, meu cumpai. Ih, olha lá. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Botar o som, né? Pra você ouvir. Vamos lá. Como é que começa? Quais são as lutas aí, ó? Eu vou apostar no Durinho. Então, acho que o Durinho ganhando mais Vidal. De qualquer forma, o mais importante foi alcançado. Olha o Renatão aí do sexto round. Renatão, sexto round. Grande abraço, meu cumpai. De logo, logo, tô lançando meu canal de MMA aqui também. Pra se juntar ao sexto round, ao super luta. Porra, né? Nesse grupo de bons canais de MMA aí. Tô chegando, meu cumpai. De logo, logo, tamo junto. Tá, mano. Durinho saiu com o rosto intacto, né? Sem um arranhão que chamou a atenção, hein? Então, vocês viram? Eu falei que o Durinho ia ganhar. Aí o editor botou aqui o Renatão falando que o Durinho ganhou. Aí meteu aqui de novo. Feijão com arroz. Ó. Acho que o Adesanya leva dentro de Miami. Olha o Laerte do Super Lutas aí. Tô chegando, Laerte. Logo, logo, nosso canal aí. Falei que o Adesanya ganhava também. Aí o Laerte dizendo aqui que... E eu falei que o Adesanya ganhava. Aí todo mundo, né? Você tá maluco? O Atão vai matar ele, né? Eu bem que te avisei. Já vamos falar sobre isso. Segura aí, meu irmão. O Adesanya que pegou e encheu o TKU. Foi um local taço daqueles... Infelizmente vai acabar virando highlight, né? Vai rodar o mundo esse meu código. Porque foi realmente bastante impressionante. Tem mais. Calma aí. Eu bem que te avisei. O Kevin Rolland, eu acho que ganhou a Santiago. Eu bem que te avisei... Falei que o Kevin Rolland ia ganhar do Santiago. Ah, não. O argentino, gente boa, vai ganhar. Olha. Aqui, ó. Cruzada avassaladora de Kevin Rolland apaga o Santiago Ponzinip. Essa live que eu fiz isso... Por isso tem que ir lá na Twitch, mano. Tem que participar das lives da Twitch. Vai ficar sabendo. Pô, até pra tu ganhar um quereque aqui, ó. Essa live foi quarta-feira passada. Foi quarta-feira que eu fiz essa live falando dos resultados, ó. E tem mais. Tem mais uma ainda. Não sei. Ok. Estamos fazendo isso? Porque difícil por difícil, o Santiago e o Kevin Rolland vai ser outra. Pai, difícil. Eu acredito. Mas eu acho que o Kevin Rolland ganha na malandrage. Chris Curtis e Kevin Gaston. Franklin, nós todos temos que começar em algum lugar. Kevin Gaston. Sim. Aí eu falei, Chris Curtis e Kevin Gaston? Cara, acho que o Kevin Gaston. E aí todo mundo falando. Tá maluco, pô. Kevin Gaston tá morto. Tá na fase horrível. Não sei o que. Pô, o Chris Curtis vai fazer. Vai acontecer. Eu falei, ó, galera, calma. Aqui, ó. Kevin Gaston vence batalha no UFC 287 e vibra com a volta por cima. Ele tava numa fase ruim mesmo, mas o jogo não casava pro Chris Curtis. E agora vamos pra parte importante do vídeo. Porque isso aqui não é pra elevar meu ego, falar que eu sou fodão, que... Não. Não. Eu sou fodão? Eu sou fodão. Mas não é pra fazer isso. Qual que é a parada, galera? Olha só. Por que que eu consigo ter um índice de assertividade tão grande? Ah, brigadeiro, porque tu é... Pô, tu entende MMA? MMA, não. Tem muita gente que entende MMA e na hora de fazer previsão erra a maioria. Eu acerto sempre? Não. Mas eu acerto pra caralho. Muita coisa. Muita coisa. Meu índice de acerto é muito alto em previsão de luta. E a galera que tá inscrito aqui no canal sabe que esse índice de assertividade também vai pra parte de política, né? Eu falo, cara, essa porra vai acontecer. Tanto é que a gente criou o... Eu bem que te avisei. E por que isso, galera? Porque eu desenvolvi algo pra minha profissão e é por isso que eu consegui ser muito bem sucedido como treinador e como empresário e expandi depois isso pra outros projetos da minha vida que eu consegui ser muito bem sucedido que é analisar as coisas de forma crítica e desapaixonada. Quantas vezes eu já falei aqui pra vocês fazerem isso? Que é importantíssimo fazer isso. Quando eu falo de forma desapaixonada é livre de qualquer emoção. Então, como é que eu comecei a desenvolver isso? Quando eu ia fazer estratégia, eu fui treinador antes de ser empresário de atleta. E depois eu, além de treinador e empresário de atleta, eu fui fazer ou empreender em outras áreas. Como é que eu fiz isso, meu cumpadi? Eu comecei a bolar estratégia de luta pros meus atletas somente quando eu conseguia matar qualquer sentimento dentro de mim. Seja raiva, seja excitação, seja medo. Se eu estivesse analisando a luta de um adversário de um atleta e eu fosse tomado por algum sentimento, eu tinha que identificar esse sentimento e matar ele pra seguir fazendo a estratégia. Se eu não conseguisse naquele momento, sabe o que eu fazia? Abandonava, deixava de lado e ia fazer outra coisa. Na hora que eu estivesse mais tranquilo, mais sóbrio em relação aos sentimentos, eu sentava e fazia a estratégia de novo. Não à toa, eu me destaquei na minha área como treinador e passei a ser conhecido como um treinador que fazia estratégias acertadíssimas. Porra, por quê? Eu sou excepcional? Não, eu só coloquei em prática algo que eu aprendi em livros de estratégia de guerra. Por isso, cadê o meu livro? O de cabeceiro tá ali, ó. 33 Estratégias de Guerra, Robert Greene. Cara, qualquer livro de estratégia de guerra, você vê que os grandes generais, quando eles estavam muito tomados pelo calor da batalha, eles se retiravam e iam, geralmente, pro alto de um morro, de uma montanha, onde eles conseguissem ter uma visão mais clara de tudo e ficavam ali pra fazer uma leitura sóbria, sem aquele calor da batalha. E aí voltavam e ajustavam as estratégias. Eu trouxe isso pra minha, pro meu trabalho inicialmente como treinador. E expandi isso depois, quando passei a ser empresário de atleta, ao planejar a estratégia pra carreira dos meus atletas, tá? E aqui vai a grande dica, vocês precisam fazer isso na vida de vocês, vida profissional e vida pessoal de vocês, cara. Sempre que você fizer uma leitura de uma situação tomado por algum tipo de sentimento, você tende a errar. Ah, então quando você desenvolve isso, tu não erra mais? Erra, mas erra muito menos. Erra muito menos, porque você aprende a ver as coisas como elas são. Por exemplo, nesse vídeo aqui, ó, eu não vou botar o vídeo não, mas eu vou só mostrar pra vocês. Do universo caixa-grossa aqui, ó. Quer ver? Ó. Eu acho que o Adesanya leva, né? Quando eu analisei... Esse aqui é um outro corte, tá? De um outro vídeo que eu fiz falando especificamente da luta do Poatan e do Adesanya. Tá lá no universo caixa-grossa, tu vai se inscrever aqui embaixo, tu tem certeza. Eu digo várias vezes, eu vou torcer para o Poatan. Eu quero que o Poatan vença. Eu vou torcer pra ele. Quero muito que ele ganhe. Acho ele um garoto bacana, tem uma história maneira. Mas, eu acho que o Adesanya ganha. Vocês percebem a diferença do que eu quero, do que é emoção, do que eu vejo de uma forma crítica? Isso eu faço na política também, é por isso que a gente acerta tanto aqui no canal. Cara, o que eu quero é isto. Mas o que eu acho que vai acontecer é isso, que às vezes tá junto. Às vezes tá separado. Às vezes eu recebo uma luta por um atleta meu que eu falo, cara, eu quero que o meu atleta ganhe, lógico. Mas eu acho que ele vai tomar a piaba. É, 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 porra. Entendeu? Então, e a galera hoje perdeu essa capacidade. A maioria não consegue fazer. E se você fizer, tu vai se destacar, maluco. Porque aqui entra a parte que eu falei que eu fiquei milionário. Vocês acharam que eu falei que eu fiquei milionário, eu e Day 3? É porque a gente apostou na luta toda, né? Poderia. Eu poderia ganhar muito dinheiro com apostas esportivas, tá? Mas, aí vou deixar aqui. Daqui a pouco eu vou contar a história porque eu não posso fazer. Eu não estou permitido apostar nesse tipo de coisa. Eu não posso apostar nesse tipo de luta do UFC. Vocês vão saber logo, logo, porquê. Mas a parte que eu falei que o Day 3 está milionário, está no mesmo. Mas graças ao nosso trabalho. E aqui vai outra dica. Graças ao nosso trabalho. Nossa, é brincadeira, né? Day 3 só perde dinheiro com Day 3. Quem ganha sou eu. Graças ao meu trabalho. E aqui vai outro toque importante para vocês. Você vai ganhar dinheiro com o seu trabalho. É o seu trabalho que vai te enriquecer e te deixar milionário. Assim como me deixou. Não caia na besteira que muita gente está caindo e está desgraçando a vida da galera. Ah, vou ganhar dinheiro, vou ficar milionário com uma aposta. Meu irmão, tu vai te fuder. Tu vai te fuder porque tu pode ganhar, ganhar, ganhar. Perdeu uma, tu se lascou. Vai se fuder. A aposta esportiva ou qualquer outro tipo de aposta é um dinheiro que você gasta. Está, estou gastando, não estou investindo. Estou gastando para me divertir de alguma forma. Me diverte. Eu gosto de fazer uma fezinha aqui, rir com meus amigos. Beleza. Você está gastando. Você não está investindo. Você não está colocando ali para receber o dobro. Não, você está gastando. Então, não caiam nessa merda de ninguém que está vendendo aposta como sendo investimento, como sendo trabalho, como sendo... Não! É um dinheiro que você gasta para se divertir. E aqui, agora eu vou contar a história porque eu não posso. Eu não sou permitido apostar nessas lutas. E por que eu não posso ganhar dinheiro com isso? Há pouco tempo atrás, aconteceu um escândalo envolvendo o UFC. Envolvendo um treinador muito conhecido que era ex-lutador do UFC. E que tinha atletas, alunos lutando no UFC. E descobriram que esse cara, ele era Booker. De uma casa de aposta do Caribe. E começaram a suspeitar que algumas apostas que eram feitas em resultados muito improváveis. Dos alunos dele e esses... James Krause o nome dele. E esses resultados começaram a acontecer no UFC. E ninguém começou a falar, caralho, pô, mas é muito resultado improvável acontecendo sempre com os alunos, os atletas de James Krause. E investigaram e descobriram. E agora o UFC encaminhou para todo mundo uma notificação para todos os atletas, empresários, treinadores, dizendo que atletas e qualquer pessoa que tenha um envolvimento direto com atletas ou com o UFC, no meu caso, eu sou treinador de atletas do UFC e sou empresário de atletas do UFC. Estas pessoas estão proibidas de realizarem apostas em lutas do UFC. Então, eu não posso apostar em nenhuma luta do UFC. Eu não sou permitido mais. Se eu fizer, eu vou estar ferindo uma das regras que o UFC impôs. Isso pode me trazer problemas. Então, eu não posso mais fazer apostas em lutas do UFC. Então, essa é uma história que talvez vocês não saibam. Talvez você vê, e muita gente, você vê, ontem mesmo teve uma menina que lutou no UFC ontem. Ela venceu a luta dela e na coletiva de prensa ela falou é, meu namorado apostou mil dólares em mim e agora ele vai ter que dividir o dinheiro comigo. Já se fodeu, não pode, pô. Não pode, não pode. Então, se atletas do próprio UFC, às vezes, não sabem porque os empresários não falaram, não explicaram que não podem mais apostar, imagina o público em geral. Então, isso aqui é uma informação que eu queria trazer para vocês que agora, agora não, já tem mais ou menos um mês e meio, dois meses, que a gente está proibido. Qualquer pessoa que tem envolvimento profissional com o UFC está proibida de fazer apostas em lutas do UFC. Mas vocês estão livres, se quiserem, lembrem-se, que é para se divertir, não é para achar que é investimento, que vai ficar milionário, porra nenhuma. Se divertir e botar ali uma merrequinha, é com vocês mesmo. Vocês que ainda podem se divertir dessa forma, vocês são bem-vindos a se inscreverem no Universo Caixa Grossa. Estou sempre colocando conteúdo dessas lutas mais relevantes, eu dou a minha previsão ali. Lembrando que é por conta e risco de vocês. Foda-se, eu não acerto sempre, eu acerto bastante, mas não é sempre. Pode ser que vocês se fodam justamente na luta que eu errar. E inscrevam-se no Universo Caixa Grossa, em breve vamos ter um canal de MMA aqui, onde eu vou dar sempre meus palpites. Eu e Zulu vamos dar os palpites, para ver quem que acerta mais no final, e quem perder vai ter que pagar alguma coisa para o outro. E, então, convidados também, a depois de se inscrever no Universo Caixa Grossa, clicar aqui e me encontrar lá na Twitch para a gente desenrolar. E você me seguindo lá na Twitch, sempre você vai poder me perguntar, Brigadeiro, o que você acha dessa luta? O que você acha daquela luta? Eu vou sempre falar para vocês, tá bom? Um grande abraço e vamos para a Twitch. Oss!